Em algum outro vídeo aí, eu também deixei uma frase jogada, que é As máquinas de Turing têm o mesmo poder que os computadores de hoje em dia. Aqui eu vou tentar mais ou menos dar ideia de por que essa frase é verdade. Então, a primeira coisa, vamos lembrar aqui, mais ou menos, bem mais ou menos, como funciona o computador. Basicamente, a gente tem uma memória e um controlador, uma CPU, uma unidade de processamento. Na CPU, em geral, a gente tem memórias também, que são registradores, mas é um conjunto bem pequeno de memória. Tem uma unidade de controle que vai cuidar de que instrução que eu estou do meu programa nesse momento, coisas do tipo. E uma unidade que faz as operações de soma, subtração, coisas do tipo também. Testes, enfim. A memória, ela serve para guardar tanto as instruções dos programas que a gente quer executar, quanto dados. Então, eu coloquei aqui algumas instruções, que em geral aparece ali, descrevi em código a sempre, mas na memória mesmo, a gente está falando de zeros e uns. Então, aqui eu estou falando, olha, adicione a 5 no valor que está no registrador 3. E coloque o resultado no próprio registrador 3. Carrega no registrador R1 o conteúdo do que está lá no endereço 7 da memória. Tem um valor ali. Pula para o endereço 6, caso o conteúdo do registrador R1 for igual a 5. Então, a gente tem esse tipo de instrução lá na memória. A memória contém endereços, tá? Então, tá aqui, esses são os endereços. Cada linha aqui, a gente tem um valor 0, 1, 2, tá? Então, esses aqui são os nossos endereços. Se a gente está falando de uma memória, onde esse espaço aqui, cada palavra dessas tem 64 bits. Então, eu tenho 2 elevado a 64 endereços de memória diferentes. E para executar um programa, a gente basicamente fica num ciclo de execução aí, o que a gente chama de ciclo de instrução. Então, primeira coisa, sabendo por causa da unidade de controle, eu sei em qual instrução eu estou. Então, eu busco qual é essa instrução, busca lá essa instrução. ADD 5, R3. Interpreta ela, né? Então, olha, ali realmente é uma instrução, né? Não é um número. E é uma instrução de edição. Então, eu vou ter duas coisas que vão vir depois, que é o valor, o lugar onde eu vou armazenar a soma. Busca dados. Então, por exemplo, essa operação aqui que eu coloquei o load, eu pedi para buscar alguma coisa que está num outro endereço. Então, eventualmente eu preciso buscar dados em outro espaço aí da memória. E aí sim executa. Então, bem por cima, essa é a ideia de como o nosso computador funciona. E aí, para tentar mostrar que o nosso computador é equivalente a uma máquina de Turing, o que a gente precisa fazer? Mostrar que o computador consegue simular a máquina e que a máquina consegue simular o computador, certo? Mesma coisa que a gente fez lá nas variações das máquinas, tá? Então, eu consigo usar um computador para simular uma máquina? Eu posso escrever um programa que simula essa máquina. E esse programa vai ser executado no meu computador, lá, com as instruções e tudo mais. A gente precisa, basicamente, saber em que estado a gente está e em que posição da fita a gente está. Inicialmente, a gente está no estado inicial, na primeira posição da fita. Enquanto a gente não entrar num estado de aceitação, o meu próximo estado vai ser determinado pela minha função de transição, que aqui eu tentei descrever como uma matriz, tá? Então, dado o estado atual, a posição da fita, eu vou olhar para essa posição zero ali, que está me dizendo para qual estado ir. Dado o estado atual e o que está escrito na fita, eu vou olhar agora para essa posição para me dizer o que eu escrevo nessa posição agora. e eu atualizo a posição da cabeça da fita, né, também olhando lá na minha matriz. Vou assumir que isso aqui vai ter um menos dois, ou um menos um, ou um mais um, para dizer se eu vou para a direita ou para a esquerda, certo? Mas, assim, bem pseudo-código, a gente conseguiria simular o que a máquina está fazendo, tá? Só tem que tomar alguns cuidados, porque a máquina de Turing tem memória infinita, né? Os computadores não. A gente só sabe que o negócio aqui não é infinito. Então, tecnicamente, a gente teria esses problemas aí de memória. A gente pode imaginar que a gente vai ficar, sei lá, trocando de HD. Toda vez que eu precisar de mais memória, coloca mais HD, né? Meio que não tem onde parar isso. Outro problema possível seria, e se eu tiver muitos símbolos, né? Porque eu estava tentando representar a fita ali como um vetor, né? E vou acessar uma certa posição dele, ali vai ter um símbolo. Mas uma posição de um vetor, em geral, a gente está falando de algo que tem 32, 64 bits. É um negócio de acordo com a máquina que a gente tem. Se eu tiver muitos símbolos na fita, talvez eu não consiga representar isso em 32 bits ou 64 bits, né? Que já é um número muito grande. O que a gente pode fazer é um mini conjunto de estados aí, só para a gente verificar se está em um determinado símbolo, tá? Então, eu preciso de alguns estados só para... Porque esse aqui vai verificar partes de um símbolo, aí aqui vai verificar outras partes, esse aqui vai verificar outras partes. Aí eu corro o risco de estar aumentando muito a quantidade de estados que eu tenho. Só que a gente tem algo que a gente chama de máquina de Turing Universal, que é uma máquina que consegue simular outras. Então, mesmo que essa máquina que eu estou construindo aqui para simular meu computador tenha muitos, muitos estados, eu posso usar essa minha máquina auxiliar só para simular ela, tá? A minha máquina auxiliar vai ter poucos estados e vai conseguir ser representada na memória física que eu tenho. E a máquina que eu estarei simulando pode ter um monte. Aí já é algo que ela realmente vai poder ter vários estados. Mas essa é a parte mais legal, como usar uma máquina de Turing para simular um computador, tá? Então, o que a gente poderia... A máquina vai ter lá o controle de estados dela, né? A gente poderia ter várias fitas, uma fita para armazenar o que seria relacionado à memória, tá? E aí eu poderia usar uma representação onde, bom, entre sustenidos tem um endereço de memória. E esse endereço vai ser dado pelo valor do endereço. Depois vai vir um asterisco. E o que está aqui é o conteúdo, tá? Então, isso aqui não é exatamente uma célula da minha máquina, tá? É só para a gente poder entender o que está acontecendo. Então, aqui eu teria o conteúdo do endereço 1. Aqui eu teria o endereço 2, né? E assim por diante. A gente poderia ter uma outra máquina precisa, né? Na verdade, guardar um computador de instruções. Então, em qual instrução eu estou? O que eu estou querendo executar agora? A CPU tem isso? Então, a gente precisa lembrar disso aqui também. O endereço, né? Então, eventualmente eu vou guardar aqui qual é o endereço da próxima instrução. Aí eu vou lá na primeira fita, procuro esse endereço. Ah, é o 2, né? Então, ah, eu vou olhar para o conteúdo dele. Às vezes o conteúdo do que está aqui é uma instrução do tipo load. Então, carrega alguma coisa que está em tal endereço. Então, eu preciso ver. Salvo esse endereço aqui, porque agora eu vou precisar ir lá nesse endereço verificar o que está lá, certo? Então, a gente realmente precisa de um espaço aí só para armazenar endereços. E a gente pode ter outras fitas aí para ter um certo rascunho, né? Porque, eventualmente, a gente vai precisar fazer contas, né? Então, eu tenho que fazer a adição de dois números. Guarda um número aqui, pega outro número, coloca ele aqui, faz a adição deles nessa fita. Eventualmente, eu vou precisar guardar isso no endereço também. O endereço vai estar aqui, eu vou lá no endereço, na primeira fita, guardo ele lá. Então, assim, uma máquina consegue. Ela vai ter até muito mais memória, porque ela tem fita infinita, do que o que a gente precisa para poder simular o computador. Mas a ideia é que sim, máquinas e computadores, os computadores que a gente tem, tem aí um poder equivalente. Então, aí